Quando uma celebridade tão importante como Michael Jackson morre, é normal que fãs encontrem teorias da conspiração, consolo e companheirismo com outros atingidos pelo luto. É uma parte natural do processo de assimilação da perda, semelhante ao que acontece na morte de um ente querido. Michael Jackson, Tupac, Kurt Cobain, Elvis Presley. Todos esses artistas tiveram suas mortes envolvidas em boatos e suposições. Muitos fãs acreditam que até hoje alguns deles ainda estejam vivos, escondidos em algum lugar secreto. Primeiramente, é bom lembrar o que realmente aconteceu no óbito de Michael Jackson. O rei do pop morreu em 25 de junho de 2009, de uma parada cardíaca causada por um coquetel dos remédios. Propofol, Lorazepam, Midalazan, administrada pelo médico Cory de Murray. O profissional servia a Michael Jackson de forma particular e foi considerado culpado pelo falecimento do artista. Murray chegou a ser condenado pelo assassinato involuntário em 2011. O médico cumpriu metade de sua sentença de 4 anos e foi liberado mais cedo por bom comportamento e pela lautação excessiva das prisões da Califórnia. A teoria da suposta conspiração sobre a morte do Michael Jackson começou a ser construída logo após o falecimento do cantor. Poucos dias após a sua morte, vários fãs relataram ter visto o cantor, ou sósias, em diversos lugares diferentes. Nenhuma das aparições foi confirmada oficialmente. Em julho de 2017, Steve Rehardt, que serviu como estilista para Michael Jackson por muitos anos, compartilhou uma mensagem no Twitter que reavivou a atenção dos teóricos conspiratórios. Abre aspas. Em alguns meses, e no máximo no final do ano, vocês vão receber ótimas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Fecha aspas. Escreveu o cabeleireiro. Em junho de 2018, o estilista tocou mais uma vez no polêmico tema da morte de Michael Jackson. Ele compartilhou em seu Instagram a foto de um homem trajado com as características de calças pretas e meias brancas do falecido artista. Abre aspas. Alguns famosos já afirmaram acreditar na teoria da sobrevivência de Michael Jackson. Ted Rilley, aclamado compositor que trabalhou com o músico no álbum Dangerous, de 1991, afirmou diversas vezes em entrevistas que Michael Jackson está vivo. Além disso, muitos fãs acreditaram ter visto Michael Jackson nas imagens do casamento de Cig Jackson, sobrinho do cantor, no ano de 2017. Durante a filmagem, um senhor gordinho de óculos escuros, camisa branca e suspensório despertou o interesse dos fãs. Isso porque, segundo eles, o homem possui uma estranha semelhança de um personagem incorporado por Michael no curta-metragem Ghost, em 1996. Já no ano de 2016, internautas piraram quando Michael Jackson supostamente apareceu ao fundo de um vídeo postado no Instagram de Paris Jackson. Mas qual seria o motivo grave e suficiente para um dos artistas mais importantes da cultura pop forjar a própria morte? Segundo a comunidade de fãs de Michael Jackson no Reddit, o artista falsificou o próprio óbito para se livrar de dívidas milionárias. Em 2009, ano do falecimento de Michael Jackson, o cantor devia cerca de 500 milhões de dólares e a maior parte do montante se relacionava a dívidas antigas ainda não quitadas. Desde sua morte, é estimado que Michael Jackson tenha faturado quase 3 bilhões de dólares. A prova, entre aspas, mais recente da falsificação da morte de Michael Jackson é um pequeno detalhe na certidão de óbito do cantor. Um youtuber mostrou em seu canal que o nome do cantor era Michael Joy Jackson, comprovado por uma foto do passaporte do cantor. Na certidão de óbito, no entanto, o corpo ainda está identificado como Michael Joseph Jackson. Fãs ficaram palvorosos no Twitter e procuraram a irmã de Michael Jackson, Latoya, para esclarecer a história. A cantora confirmou que o nome do meio do irmão realmente era Joy. A postagem de Latoya Jackson, no entanto, foi apagada pouco depois. Ainda falando em Latoya, imagens gravadas por ela intrigaram fãs e teóricos da conspiração. Nela, vemos a cripta onde os supostos rejos mortais do rei do pop estariam sem nenhum nome ou identificação. O estranho descaso com o local de descanso de uma tão importante figura histórica levantou suspeita sobre a morte do cantor. A cripta está localizada no cemitério de Forrest-in-Law, em Los Angeles. No final das contas, a versão oficial prevalece. Realmente, o Michael Jackson está morto. Mesmo assim, é interessante considerar uma realidade na qual o rei do pop ainda está entre nós. E você? O que você acha sobre a teoria da morte de Michael Jackson? Ha, 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 ha E aí